No leste, em Ossiriand, as muralhas da Zéria de Lúin foram quebradas, e uma grande fenda foi feita nelas na direção do sul, e um golfo do mar escorreu para dentro. Naquele golfo, o rio Lúin seguiu um novo curso, e ele foi chamado, portanto, de Golfo de Lúin. Aquele país tinha outrora recebido dos Noldor o nome de Lindon, e esse nome passou a ter desde então, e muitos dos Eldar ainda habitavam lá, demorando-se a versos por hora a abandonar Beleriand, onde tinham lutado e labutado longamente. Gilgalad, filho de Fingon, era seu rei, e com ele estava Elrond, meio-elfo, filho de Earendi, o marinheiro, e irmão de Eurus, primeiro rei de Númenor. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Lindon, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lindon era uma região de Eriador, inicialmente povoado pelos Lyquend nos dias antigos. Tornou-se um importante reino élfico nas eras seguintes, conhecido por seus portos e navios que navegavam para o oeste. O nome Lindon foi usado pela primeira vez pelos Noldor exilados para a região de Ossiriand. Lindon foi a única parte de Beleriand que sobreviveu à Guerra da Ira. O resto da terra foi quebrada ou submersa. No entanto, Belégaer, o Grande Mar, rompeu a cadeia montanhosa, criando o Golfo de Lúm. No escrito pós Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien diz que o nome Lindon foi cunhado pelos Elfos Verdes, derivado do Nandorin Lindana. Os Sindar chamavam o país de Dor Lindon e os Noldor Lindone ou Lindone, mas ambos também adotaram o nome Lindon. O nome Lindon contém o elemento Lim, cantar, canção, como também visto em Lindar. Lindon significa terra da música. Portanto, Lindon era o nome de Ossiriand, uma região a oeste das Montanhas Azuis, no leste de Beleriand. Após o cataclismo de Beleriand na Guerra da Ira, Lindon tornou-se a terra mais ocidental do continente da Terra-média. As regiões de For Lindon e Har Lindon eram as partes principais de Lindon. Se estendia ao norte do Golfo de Luhm para incluir as terras a leste das Montanhas Azuis e a oeste do rio Luhm até a entrada de Pequeno Luhm. Além disso, estava território anão. O Pequeno Luhm era o afluente ocidental do rio Luhm. O Pequeno Luhm era a fronteira norte de Lindon, e ao norte dele era o País dos Anãos. Os Salões de Thorin ficavam ali ao norte de Lindon. Apenas alguns quilômetros ao sul de Pequeno Luhm estava localizada a antiga cidade anã de Belegost na Primeira Era. Ao sul do Luhm não havia limites claros, mas as colinas das torres, como foram chamadas mais tarde, foram mantidas como um posto avançado. Em Os Povos da Terra-média, de A História da Terra-média, afirma-se que após a guerra dos Elfos e Sauron e o estabelecimento de Imladris, o reino de Lindon foi diminuído e não se estendia mais além das Montanhas Azuis. Isso é contraditório ao Apendice A, que afirma que na época em que o Livro Vermelho do Marco Ocidental foi escrito, no final da Terceira Era, as terras, além do Luhm, ainda faziam parte de Lindon. Quando Ar-Pharazôn capturou Sauron e o levou para Númenor, as Terras Ocidentais encontraram a paz, e Gil-galad ficou livre para estender seu poder e influência para que os Elfos de Lindon controlassem a maior parte das Terras Ocidentais, até mesmo as fronteiras de Verde Mata a Grande, até a queda de Númenor, quando Sauron retornou à Terra-média. No tumulto que se seguiu à Queda de Númenor, Lindon sofreu grandes perdas quando o mar avançou sobre a Terra e encolheu no final da Segunda Era. Resumindo então, Lindon se dividia em duas grandes regiões, For Lindon e Har Lindon. Havia quatro cidades principais, Mithland, os Potos Cinzentos, Forlund, Harlund e Emynbeeride, as Colinas das Torres. For Lindon era um nome para a parte norte de Lindon, ao norte do Golfo de Lund e a oeste das Montanhas Azuis. A Terra era atravessada por um rio que terminava na costa norte do Golfo. O refúgio de Forlund foi construído ali, em sua Foz. Na costa noroeste ficava a ilha de Himering, onde outrora ficava a fortaleza de Maedhros. O alto-rei Gil-galad morava em Forlindon, pois está dito no apêndice B de O Senhor dos Anéis que ele morava, entre aspas, ao norte do Lund. É praticamente certo, então, que ele morava na cidade-porto de Forlund. O nome Forlindon provavelmente significa Lindon do Norte, aparentemente derivado de Forne, Sindarin para a direita, norte, mais Lindon. Harlindon era uma terra élfica verde e bela. Localizava-se ao oeste das Montanhas Azuis e ao sul do Golfo de Lund. Na cabeceira do Golfo ficavam os Portos Cinzentos. Havia bosques no soper das Montanhas Azuis e um refúgio em uma pequena enseada na costa sul do Golfo chamado Harlund. Como vamos ver, foi a região que mais recebeu refugiados Sindar após a Guerra da Ira. O próprio Celeborn deve ter morado em Harlund, pois é dito no Apendice B de O Senhor dos Anéis que, em Lindon, ao sul do Lund, habitou por algum tempo Celeborn, parente de Thingol. Harlindon é Sindarin de Har, Sul e Lindon, portanto, Lindon do Sul. Sobre as cidades, vai ter vídeo próprio aqui no canal sobre os Portos Cinzentos. Sobre Amin Beirad, já tem vídeo aqui. Forlund, como eu disse, devia ser a cidade de Gil-galad. Seu nome, de acordo com Robert Foster, é Sindarin para Porto do Norte. Já Harlund foi onde Celeborn governou por um tempo até ir para Eregion. O nome Sindarin Harlund recebe a tradução Porto do Sul. É aparentemente composto de Harm, Sul, mais Lond, Refúgio. O Conto dos Anos, nos apêndices de O Senhor dos Anéis, marca como início do ano I da Segunda Era a fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon, sendo que é dito um pouco antes que a maioria dos Altos Elfos da Terra-média estavam em Lindon. Gil-galad foi o último herdeiro dos Reis de Osnoldor no exílio, e reconhecido como o Alto-rei dos Elfos do Oeste. Então, ele era o rei em Lindon. No início da Segunda Era, a maioria dos Noldor que permaneceram na Terra-média moravam em Lindon, mas muitos Teleri, sobreviventes de Doriath e Ossiriand, deixaram Lindon antes do ano 1000 da Segunda Era, para estabelecer reinos entre os Elfos Silvestres. Galadriel e Celeborn trouxeram muitos Noldor, Sindar e Elfos Verdes de Lindon para Eriador para morar lá por um tempo. Muitos dos Noldor em Lindon, liderados por Celebrimbor, estabeleceram o Reino de Eregion em 750 da Segunda Era, perto do Portão Oeste de Khazad-dûm, devido à crescente descoberta de Mithril em Múria. Em 600 da Segunda Era, chegou a Mithlond o navio númenóreano Entulisse, tendo recebido as boas-vindas de Gil-galad antes de restabelecer contato com seus parentes humanos, os Homens Médios. Um belo ser chamado Anatar, que se dizia emissário dos Valar, veio em busca de entrada. Gil-galad e Mestre Elrond perceberam que ele não era o que parecia, e negaram passagem. Mensageiros foram enviados de Lindon com advertências, mas não foram atendidos, e Anatar foi recebido com alegria, principalmente em Eregion. No entanto, Gil-galad e Elrond estavam certos, pois Anatar era de fato Sauron, e mais tarde houve guerra em Eriador. Elrond liderou as forças de Lindon na batalha para defender Eregion. Com eles e outros elfos que fugiram da destruição de Eregion, ele estabeleceu Imiladris em 1697 da Segunda Era. Os elfos chamaram esse tempo de dias de fuga, pois muitos fugiram para Lindon e daí sobre o mar para o extremo oeste. Mas em Lindon, Gil-galad ainda mantinha seu poder, e Sauron ainda não ousava passar pelas Eres de Luin nem atacar os portos, e Gil-galad foi auxiliado pelos Númenoreanos. Nos Anos de Trevas, Sauron conquistou a maior parte das Terras Ocidentais, mas em 1700 da Segunda Era, Tar-Minastir enviou uma frota para Lindon, e o exército combinado de Lindon e Númenor expulsou as forças de Sauron de Eriador. Após a queda de Gil-galad durante o tempo dos Reis de Arnor, ainda havia um remanescente de seu povo, os Noldor, que viviam nos Portos Cinzentos, que tirando Valfenda, tinha a maior concentração de Noldor remanescentes da Terra-média. Círdan permaneceu o Senhor dos Portos e governou Lindon a partir dos Portos Cinzentos. Durante a Terceira Era, Lindon apoiou Arnor na guerra contra Angmar, ajudou Arveleg I e Cardolan a expulsar os Homens das Colinas do Vento. Mais tarde, com a ajuda de Círdan, o filho mais novo de Arveleg, Arathor, expulsou os exércitos de Angmar de Fornost e das Colinas do Norte. Combinando forças com Valfenda e os Galadrim que se juntaram a eles, além das Montanhas Nevoentas, eles subjugaram Angmar por algum tempo. Lindon também ajudou o Rei Araval em uma coalizão com Valfenda, em outra batalha contra Angmar em 1851 da Terceira Era. Em 1975, elfos de Lindon trouxeram um navio para Foroshel para resgatar o último Rei Arvedui. A tripulação suportou uma jornada perigosa, mas Arvedui tentou imprudentemente retornar naquele inverno e todos a bordo morreram. No ano seguinte, as forças de Lindon se juntaram a Oste do Oeste e Círdan os levou à vitória na Batalha de Fornost. Por volta de 171 da Quarta Era, poucos nódor permaneciam em Lindon, se é que ainda havia algum. Os homens não se estabeleceram lá. Então é isso, pessoal. Lindon tem uma longa história. Seus elfos lutaram em várias batalhas. No final da Terceira Era, já tinha poucos habitantes, praticamente sobrando apenas Círdan e os últimos Altos Elfos da Terra-média. A história toda é muito longa, e para ter uma visão mais completa possível, assistam aos vídeos que eu fui indicando ao longo do TT de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam as nossas famílias no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!